Olá, seja bem-vindo a mais um Holofote, o programa que te deixa por dentro do mundo das artes e da cultura. Fique ligado! Acostumados com a rotina e a correria do dia a dia, muitas vezes passamos nas calçadas e não reparamos onde estamos pisando. O Holofote visitou a exposição Tatuagens Urbanas e convida você a assistir mais uma matéria. Escrito por artistas, urbanistas e arquitetos, o livro Tapetes Urbanos mostra a arte da pavimentação. A obra gerou a exposição Tatuagens Urbanas que está em cartaz até o próximo dia 18 de setembro no Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte. Eles fizeram esse livro e depois eles resolveram fazer essa exposição. Para ratificar o livro, porque o livro não é muita gente que tem acesso a ele. A exposição eles acharam que seria, assim, atingiria um público maior. A mostra relata o contexto histórico da arte da pavimentação. A primeira sala da exposição conta como a arte começou, na época do Império Romano. Os outros salões apresentam a expansão dessa intervenção urbana pelo mundo. Com a invasão dos muçulmanos árabes na Península Ibérica, a gente tem o segundo momento da exposição, que Portugal foi muito influenciado pelo mosaico bizantino e, consequentemente, ele influenciou todas as suas colônias. Então, nesse segundo momento, a gente tem, a gente pode ver esse tipo de calçada na África portuguesa, até na Índia e, lógico, no Brasil. Que aí a gente já parte para o terceiro momento, que é essa sala onde a gente está. As pedras vieram de Portugal na época do Brasil Colônia, estocados no fundo dos navios negreiros. Peixes, escritos e formas geométricas abstratas são a maioria dos elementos que compõem as imagens feitas nos passeios até hoje. Mesmo com a pressa do dia a dia, as obras de arte da pavimentação não passam desapercebidas pelas pessoas. Eu tenho andado pouco aqui no centro, né, e o pouco que eu tenho andado, uma hora ou outra eu dou uma olhada, assim. Eu gosto deles. Eu só não gosto daquele quadradinho vermelho. Atenta a falta de calceteiros no Brasil, uma das pesquisadoras do livro Tapetes de Pedra Renata Lima conseguiu em 2004 que o prefeito de Lisboa, Antônio Costa, emprestasse esses profissionais para o treinamento de candidatos no Rio de Janeiro. No quadro Dica de CD, o principal representante da Surf Music, produtor havaiano e surfista profissional, Jackie Johnson. Nascido no Havaí em 18 de maio de 1975, Jack Rod Johnson, ou apenas Jackie Johnson, é o grande representante da Surf Music da atualidade. Ao contrário do que muitos imaginam, o cinema foi a primeira paixão do cantor havaiano, que chegou a fazer documentários sobre o surf. Jackie só começou a ter contato direto com a música a partir dos 17 anos. Nessa época, ele sofreu um grave acidente em uma competição de surf e passou a compor no período de recuperação. O primeiro álbum de Jack Johnson, Brushed File, Fire Tales, lançado em fevereiro de 2001, contém dois grandes sucessos, Flake e Bubble Tools. Mas é no álbum On & On, de 2003, que estão Taylor e o som de maior destaque do cantor, Times Like This. A música faz referência aos contrastes da vida, como idas rápidas e lentas, ação e reação, paz e guerra. Recentemente, o artista fez uma turnê pelo Brasil e toda a renda foi doada para instituições de caridade. Além de ser um talento musical, Jackie Johnson também é um defensor das causas ambientais. Costuma destacar em seus shows a importância da reciclagem para a preservação do planeta, tornando a atração ainda mais envolvente, junto com seu som relaxante e descontraído. Apreciada pela maioria dos brasileiros, acompanhada por laranja, couve, farofa e uma boa caipirinha, a feijoada faz parte da nossa história. Conheça um pouco mais desse saboroso prato que nasceu nas ceisalas, para conquistar os paladares mais apurados. Conhecida e difundida em todo o Brasil, a feijoada é praticamente um patrimônio nacional. E para falar a respeito desse prato típico brasileiro, eu vou conversar com a Vera. Vera, é um prazer você nos receber aqui no Mercado Central. Muito obrigada, o prazer é muito nosso. Vera, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é a história da feijoada, e qual foi a origem desse prato tão brasileiro? A origem da feijoada, segundo contam, começou nas fazendas. Matava-se o porco, o boi, mas especialmente o porco, e os patrões tiravam as carnes nobres. Então sobrava pés, orelha, rabo, cabeça, um pouco de tocinho. E, então, para os empregados servia-se isso, acompanhado do feijão preto. E esse prato, tipicamente mineiro, é uma riqueza nossa. E foi copiado por todos os estados, por todas as pessoas. Hoje, no exterior, tem a feijoada de Minas, mas a origem dela é assim. E se vocês quiserem ver como ela é feita, aqui nós temos, nessa panela, a carne de charque e o lombo defumado. Nessa aqui, a linguiça e o paio. Deixa eu mexer para vocês verem a natureza e a qualidade dos produtos. E, aqui nessa panela, está o rabo, a orelha e o pé, que foi o prato onde começou a feijoada. E a gente pode falar, então, que a feijoada, por ser um prato bem enérgico, para os escravos que precisavam de uma dieta bem riquíssima. De uma energia, porque trabalhavam muito, era de sol a sol. Então, eles precisavam de muita energia. E aí, através da feijoada, foi por causa das tropas, foi surgindo o feijão tropeiro, o tutu de feijão, que hoje é acompanhado com linguiça e couve. Então, tudo isso. Mas a origem da feijoada é essa. Dona Vera, e os europeus, eles tinham um pouco de preconceito com relação a esse prato? Tinha um preconceito. Por que eles serviram para os escravos? Porque aquilo que eles rejeitavam. Então, eu rejeito, sirvo para o outro, que é mais pobre do que eu. E os escravos, eles logo se adaptaram a esse prato, que o principal ingrediente que sustentava a sua dieta era o feijão e a mandioca, né? Depois, o angu, que era indispensável, que conta-se que antigamente eles comiam a feijoada até com angu, porque para sustentar. É uma pessoa que nem paladar tinha. Era simplesmente rejeitado. Só era aproveitado para o serviço. Sendo um prato bem enérgico, né? A gente fala que feijoada boa é de sexta e de sábado, né? Por que a gente tem isso no nosso senso comum, na nossa cultura? Porque, geralmente, sexta e sábado são os dias de descanso. Então, você come de sexta para sábado, e sábado você descansa. Quando você come no sábado, domingo você descansa. E por que você acha que a feijoada conquistou o mundo inteiro? Pelo sabor, pelo paladar, pela qualidade, pela facilidade para fazer, pela fartura. Acima de tudo, pela fartura, porque você serve uma panela de feijoada, o pessoal está satisfeito. E você vê, e o que a feijoada representa para você? Qual é a sua ligação com o prato? A ligação com o prato, porque eu nasci na fazenda, criei na fazenda, e é um prato saboroso. Uma boa feijoada é sempre acompanhada de laranja, couve e farofa. Além de ser servida com o molho de sinhar, feito com pimenta e caldo de feijão. Ah, e tudo isso sem se esquecer da tradicional caipirinha, para abrir o apetite. Não é um prato que não tem discriminação nem preconceito nenhum. Pelo contrário, hoje é um prato chique. Nós temos feijoarias hoje aqui em Belo Horizonte, que servem exclusivamente a feijoada aos sábados. E você acha que a feijoada adaptou fácil o nosso costume, principalmente? Adaptou porque nós mineiros somos exigentes com o paladar. Então, pelo fato de sermos exigentes, gostamos de coisas boas. Das seis alas para o mundo, a feijoada é uma receita que tem um verdadeiro tempero da história do Brasil, né? Do Brasil. A história do Brasil e, principalmente, a história mineira. Bola forte vai para o intervalo. Daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais sobre os centros culturais de BH. Não saia daí! Bola forte vai para o Brasil. Bola forte vai para o Brasil. Obrigado.